O que é a sequência? Insira essa sequência em sua prática pessoal e diária para aproveitar melhor as aulas. Comece em Krakavakasana com os punhos embaixo dos ombros e os joelhos embaixo dos quadris. Gire os punhos para frente, as pontas dos dedos das mãos para trás e buscando permanecer com as palmas das mãos no chão, aproxime seus isquios dos calcanhares, alongando a musculatura dos antebraços e das mãos. Afaste seus ombros das orelhas e recolha seu cóccix, impedindo a hiperextensão da sua lombar. Dorso dos pés no chão, pressionados contra o chão, canelas pressionadas contra o chão, alicerce a postura. Lentamente, afaste seus isquios dos calcanhares, gire suas mãos para frente. Adho Mukha Virasana. Afaste os joelhos e sente-se sobre os calcanhares. Testa no chão, externo em direção ao chão e costelas grudadas nas coxas. Dará espaço aos punhos, aos cotovelos, aos ombros, às laterais do tronco. Lentamente, afaste o abdômen do chão externo e, por último, suba a cabeça. Leve seus calcanhares na parede para Adho Mukha Jyvanasana. Estique os braços à frente. Empurre em Adho Mukha Jyvanasana a cabeça da tíbia para trás, esticando seus joelhos, afastando os tendões atrás de seus joelhos. Pressione o lado de dentro do calcanhar contra a parede e suba os isquios para o teto. Solte o topo da cabeça em direção ao chão, solte o externo, alinhe as costas. Afaste as axilas externas para o chão, dá espaço entre as escápulas. E respire fundo. Lentamente, traga seus joelhos de volta ao chão, Adho Mukha Virasana. Lentamente, traga seus joelhos de volta ao chão, Adho Mukha Jyvanasana a cabeça.